Pessoal, eu tô nervoso aqui, tô tremendo de fato, porque a gente tava, cadê? Aqui, desculpa pessoal, desculpa. A gente tava com a bandeira aqui de Pernambuco, por favor, abre aqui pra mim. A gente tá aqui com a bandeira de Pernambuco, tá? E algumas pessoas, tô aqui com alguns voluntários, ela é de Recife. Desculpa, eu tô tremendo, porque fui atacado por alguns integrantes aqui do Catar, pessoas com essa roupa e também policiais, porque eles vieram pra cima das meninas achando que era uma bandeira LGBT, mas na verdade é apenas a bandeira de Pernambuco. E aí, fui filmar e eles pegaram meu telefone e só devolveram, me obrigando a deletar o vídeo que eu fiz. Eu só consegui meu celular de volta porque eu deletei o vídeo que eu fiz. Isso é um absurdo, porque a gente tem a autorização da FIFA pra filmar absolutamente tudo aqui no estádio, absolutamente tudo. E aí E aí